Olá pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal VG Saúde. Vamos lá para mais um vídeo aqui demonstrativo referente a um upgrade que estamos fazendo nesse Hilux aqui. Chegaram os kits para amortecedor na tampa dianteira. Em vez de a gente usar essa gareta aqui, para sustentar ele, vamos colocar o kit de amortecedor. O que que vem? Os dois amortecedores e os quatro suportes. Dois suportes esses que vão aqui na tampa e o outro suporte vai na base aqui em cima do... como é que chama essa parte? Não sei se é longarina que chama essa parte aqui, né? Então é para-lama, vai preso no parafoto do paranama, apoiado... Quem souber o nome dessa parte aqui do carro aqui me fala, mas eu acho que é longarina, acho, não sei se é. Esse que seria esse reforço aí, onde o paralama vai preso. É... ó, suporte. Esse aqui é o que vai no paralama e esse aqui é o que vai no capô, né? Ele tem lado, o... do capô tem lado, L de esquerdo, né? Left e o... direito ele vem com o right, R. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, tem um Rzinho aqui, ó. Cadê? Ó. Então vamos lá. Esse do lado de lá, esse do lado de cá. Como é que ele vai? Ele vai aqui, assim. Vamos colocar ele aqui, assim, ó. Né? Como o atrecedor vai pro lado de dentro aqui. E o outro... Cadê? O outro aqui ele vai aqui, ó. Nesse parafuso aqui. Tá vendo? Nesse parafuso aqui, a gente coloca ele apoiado aqui, ó. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos começar. O que a gente vai usar aqui? Uma chave 10. Acho que eu já peguei a chave. Peguei. Peguei uma Lzinha 10. Vamos montar capau agora. Eu vou colocar o... Telefone no suporte aqui, pra ele ficar de frente, pra fazer a filmagem do processo. Vamos lá. Vamos lá. Peguei a chave 10. A gente consegue kits pra outros modelos de carros também. Além aqui da Hilux, né? Pra outros organismo aí. De repente, se quiser fazer uma cotação, se tem um kit disponível, pra você colocar no seu carro aí. Você consulta. Vai estar na descrição aí a nossa localização, pra quem quiser saber onde é a oficina. O contato do WhatsApp aqui da oficina. Só que provavelmente a gente vai conseguir enviar pra todo o Brasil, né? E é fácil. Vocês vão ver aqui no... Através desse vídeo aqui, que não tem segredo. Acho que é 10. Aqui acho que é 12. Deixa eu dar um pause só pra ir buscar a ferramenta. Pra não ficar rolando aqui o bicho. Pera aí. Ah, pessoal. Continuando aqui. Esse... Parafuso da TAMP, a medida dele é 12. Pega uma chave 12. Pra não ter perigo de escorregar o capô, eu vou tirar pelo menos um parafuso. Já coloco ele no lugar aqui, mas não aperto. Só pra não ter perigo dele escorregar. Vamos gravar aqui o fundo. Tira embaixo. Acho que tá dando pra ver, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu tirei primeiro em cima aqui. Coloquei a chapa, mas não apertei. Agora eu vou tirar o de baixo. Que é por fato de eu deixar pelo menos o de cima no lugar. Pra não ter perigo do capô escorregar, né? Quando eu tô sozinho, e a maioria do pessoal também que vê meus vídeos, aí vai resolver um B.O.zinho e tá sozinho. Então já fica a dica pra trabalhar sozinho, pra ninguém se machucar. Aí, ó, virou a chapinha. Coloca o parafuso novo e aí vem apertando. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...